A Dragon Lore Souvenir, que é uma das skins mais raras do CSGO, só pode ser encontrada em um item, que é o pacote Souvenir da Cobblestone, que foi dropado de 2014 até 2018, enquanto o mapa Cobblestone era um dos mapas oficiais aí do pool. E aconteceu algo muito legal alguns dias atrás, o colecionador chinês, que dizem ser bilionário, decidiu comprar quase que 100 desses pacotes aqui, ele comprou 90 e poucos, o mais barato aqui no momento tá 3.073 reais, e gastou aproximadamente 300 mil reais. A fonte aqui no Twitter disse que ele gastou 400 mil yuan, que na cotação atual dá exatamente aí 299, quase 300 mil reais. E foi então que esse colecionador aqui abriu essas 100 caixas em live. Eu desconheço essa plataforma que ele utilizou pra fazer live stream, mas acredito que deva ser algo parecido com a Twitch lá da China. Mais de 100 mil pessoas compareceram na live pra assistir ele abrindo essas 100 caixas da Cobblestone, que dão skins Souvenir com as assinaturas aí dos players, os adesivos dos times, o adesivo do campeonato. Uma chance, claro, de conseguir a Dragon Lore Souvenir. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou, boa! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial e também 35% de bônus na hora de comprar skins. Chance essa que, olha só, vou falar pra vocês, não é nem um pouco grande, tá? É de 0.026%. Matemáticos de plantão me digam aí, cara, perto de 100 é impossível, mas claro que não é impossível, já que mais de 100 Dragon Lore Souvenir já foram dropadas, inclusive uma tá no meu inventário, como vocês sabem. E as Dragon Lore Souvenirs, elas podem custar mais de 1 milhão de reais, se ela tiver o float Factory New. Então, penso eu que a ideia desse colecionador chinês era, bom, vou gastar aqui 300 mil reais. Se cair uma Dragon Lore Souvenir, né, com a chance de 0.026%, ele estaria quase que com certeza no lucro. As caixas Factory New, Mini Malware ou Field Tested estaria no lucro. No caso de vir uma Dragon Lore Souvenir com float veterano de guerra ou bem desgaçado, aí ele não estaria no lucro. Mas também, claro, tem a possibilidade de não cair Dragon Lore Souvenir nenhuma e ele estar 300 mil reais. E bom, esse Cabo de Sun Package, ele é bem sacana, porque todas, todas essas skins que vocês estão vendo aqui, dariam pra ele prejuízo tirando a Dragon Lore Souvenir e a M4O1S Night Souvenir. Então, basicamente, se ele não tirar as duas skins mais raras, qualquer outra skin Souvenir dessa caixa vai dar um grande prejuízo pra ele, já que a caixa tá custando mais de 3 mil reais. E como era esperado, ele não tira Dragon Lore Souvenir, galera. Mas, ele tirou algumas skinzinhas legais. Então, aqui, ó, quase que 100 skins Souvenir. Gente, só veio skin cinza e azul. Essa aqui foi a skin mais cara que ele tirou, que é uma Desertive Hand Cannon Souvenir. Quando ele viu da SK Game e da Virtus Pro, olha só que legal, float minimal wear. Que a gente encontra aqui, uma praticamente idêntica no mercado da China, por 1.160 reais. Além da Desert Eagle, ele também pegou aqui uma CZ, também não é nada demais. Custa próximo aí dos 300 reais. Bom, meus amigos, quem não arrisca não petisca, mas, nesse caso aqui, ele arriscou e não petiscou não, mano. Tirando essas skins, o que veio foi uma outra USP, Souvenir, Royal Blue e mais nada. Mas, eu já conheci esse colecionador antes. Eu tô ligado algumas skins que ele tem. Li alguns boatos no Twitter aqui. Ele é um bilionário chinês, que inclusive tem jato particular, os caralho. Aí, ele tem os maiores inventários da China, né? Aqui no inventário dele, a gente tem uma Cavulcan, com 4 Titans, skin que hoje custa 800 mil reais. Inclusive, eu tentei comprar a Vulcan desse cara, quando eu tava procurando a minha. Ele tem essa skin há anos, anos, anos. Ele também tem uma das únicas do mundo. 5-7, Blue Gen, top 1, com 4 Titans, holográfico. Um absurdo de skin. Não vale tanto quanto uma Cavulcan, por exemplo, por ser uma pistola, mas é uma skin muito cara. Ele tem também a Desert Eagle, mais cara do CSGO, uma Blaze com 4 Ryzen Game. Cada desenho desse custa 40 mil dólares. Ele tem uma P90 Z-Move, meu irmão. Nossa, que doideira, cara. 1 milhão de reais aplicados aqui nessas imóveis. Claro que não vende nem perto desse valor. Ah, e tem mais uma skinzinha que é dele. Reparem aqui, ó, no histórico, tá emprestado com um colecionador chinês. É uma K66, o StatTrak, mínimo maior, com 4 Titans. Avaliam essa skin em 400 mil dólares. Então, vocês entenderam, né? Ele tem dinheiro. Além dessas aí, também emprestada para outro colecionador chinês, que é dele. Ele tem a Alp Dragon Lore Souvenir com 4 Titans. Uma skin que passa de 1 milhão de reais. Ele tem também a Nomad Chase Hardened. O melhor pattern do mundo em StatTrak. Uma faca custa quase 100 mil dólares. Ou seja, aonde veio esses 300 mil reais para comprar esses pacotes de cabossone? Tem muito, mas muito mais. Se o boato for verdadeiro, ele é bilionário. E 300 mil para um bilionário, não vai fazer tanta falta. Vamos ver se ele não abre mais caixas e consegue dropar a tão sonhada Dragon Lore Souvenir que ele quer ter. Eu torço por ele, porque seria legal ver esse fato acontecendo nos dias de hoje. Uma nova Dragon Lore Souvenir sendo gerada. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar um like aí por essa doideira, mano. 300 mil reais deletados. Não é todo dia que acontece. Tamo junto, falou.